Olá! Eu quero te convidar para a nossa live sobre finanças. Será nesta quarta-feira, às 20h, no canal do YouTube da Igreja. Neste domingo, no final do culto, entregaremos um presente especial para você participar da live. Abordaremos dicas essenciais sobre finanças pessoais, negociações e a tríade gastar, poupar e doar. Esperamos vocês! Legenda Adriana Zanotto